Fala galera, beleza? Aqui é o Games Mega Godzilla e tá começando mais um vídeo aqui com o canal E hoje, a batalha suprema, Skull Crowley contra Mutu Femme Tá ali a Mutu Femme, olha Então bora Então bora, mutu, tá preparada, mutu? Pelo jeito, tá muito preparada Então bora, mutu Chupa Poxa Vem, vem pra cima Vem correndo, olha Olha, porque tem algo que convenha Toma Toma, prende, tô bem, olha Ai, 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 ai Sapo Toma 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 Vamos, guys Putz Ele já acabou, ele já acabou a Mutu Femme, eu tô lembrando que não acabou a energia É Mutu Femme, ó Vira Vira Toma Toma Vem, Mutu Vem, Mutu Bora lá, Mutu Vem, 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 Mutu Co Vem, Mutu Vem 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 Old Tchau. 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 Tchau.